Corumbá tem pouco mais de 11 mil habitantes e lá praticamente todo mundo se conhece. Mas criminosos acabaram aproveitando da simplicidade de um idoso para aplicar um golpe. No dia 18 de abril, dois homens estacionaram um carro logo ali na esquina e subiram para esta rua. Eles já tinham escolhido a vítima. Era o seu Hildo, que mora nesta casa simples. Eles bateram aqui no portão. E se apresentaram como agentes de endemias. Mas aqui dentro, eles não vieram fazer nenhum tipo de vistoria e nenhuma dedetização. O objetivo já era outro, furtar o casal de idosos. Seu Hildo, de 77 anos, e Dona Maria das Dores, de 53. Eles insistiam em se apresentar para o seu Hildo e para a esposa dele, que tem problemas de saúde, como agentes de endemias. Seu Hildo, eles entraram aqui na casa, um ficou onde? Sentado no sofá? Um ficou sentado no sofá, foi andando para dentro da cozinha. E o outro já foi andando com a bomba para dentro. Eles estavam com o uniforme? Não, estava não. O senhor não desconfiou? Aí eu vacilei. Mas eles muito macios, muito bons, inducadinhos demais. Pensei, aí trabalhando na área de saúde, falei, está trabalhando na área de saúde mesmo? Estou, estou pelejando para cuidar do povo. Porque vem vindo aí umas coisas perigosas. Nós temos que cuidar, depois nós temos que olhar o quintal. E aí o senhor estava lá na cozinha. Vamos lá, o senhor estava fazendo almoço, não era? Estava fazendo almoço. O senhor estava fazendo almoço e ele entrou junto com o senhor para cá, para essa casa simples do senhor aqui. O senhor ficou aqui no fogão cozinhando. E ele falou, então já que você está cozinhando, eu vou encostar a porta aí do quarto, senão vai contaminar suas panelas de fumaça e de produto de veneno. Ele estava falando que estava batendo veneno aqui? Batendo veneno, cuidando do povo. Dois cartões de crédito com as senhas e 300 reais em dinheiro foram levados pelos golpistas. Quando percebeu que tinha sido vítima de um golpe, seu Ildo registrou o boletim de ocorrência e foi ao banco e bloqueou os cartões no dia 19. Mas as surpresas não pararam por aí. Mesmo com os cartões bloqueados, no dia 27, os golpistas pegaram um empréstimo de 7 mil reais. Com os valores de taxas, o total ficou em 9.612 reais com 36 centavos. O delegado de Corumbá investiga o caso. A policia já dirigiu esse pedido ofício para aquela agência bancária, para que o gerente daquela instituição nos informasse em que transação foi efetuada esse empréstimo, se foi por caixa eletrônica, se foi por internet. E solicitamos ainda a agência que, para instruir os autos em que nos enviasse possíveis filmagens do circuito de segurança daquela agência bancária. Sem dinheiro e com dívidas, seu Ildo depende da ajuda de pessoas mais próximas. Isso traz uma ajudinha, mas agora estou preocupado com a energia, a água, não tenho dinheiro tipo nenhum, melhor fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.